Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui com uma super, super oportunidade, gente, que vocês não podem deixar passar. Eu falo aqui pra vocês da Acla Fashion. Eles trabalham aqui com shorts em alfaiataria feminino. O tecido, gente, é alfaiataria premium, dos melhores alfaiataria, com tamanho P, que veste o 36 a 1,38, o M veste o 40 até o 42 e o G veste até o 44. E eles ficam de um valor de apenas R$17,00 pra atacado. O atacado a partir de 10 peças. Toda semana tem cores novas. Sempre, semanalmente, sai cores novas nos shorts. Então, não perde tempo. WhatsApp de venda 819-9452-3527. O Instagram da marca é Acla Fashion, a Derline. Ele envia por excursões no Moda 100 Santa Cruz. Então, gente, não perde tempo não, que é oportunidade pra vocês correr, fazer seu pedido e já estocar a sua loja. Já curta esse vídeo, gente, já comenta e já compartilha.